Então, muito boa noite. Bem-vindos à Escola de Camões. Nós fomos uma paz e o Porto Camões. Ensayamos assim uma vez por semana, um pouquinho de tempo, mas gostamos muito disto. E estamos muito contentes de estar aqui a partilhar este momento, esta iniciativa, para entrar a educação nesta escola e com muita boa vida. Nós vamos saudar as duas-vindas aos pequenos cantores da Academia, cantando uma peça, o Ray Charles, o Tell All the World About You. E depois vamos dar voz aos pequenos cantores, os edital do setor de top 5, e acompanhar-se pela professora Denise, a Fian, e depois vamos juntar-nos a ele no final para cantar uma peça em conjunto. A Fian, a Fian, a Fian. A Fian, a Fian, a Fian, a Fian. A Fian, a Fian, a Fian, a Fian, a Fian. A Fian, a Fian. A Fian, a Fian, a Fian, a Fian, a Fian. A Fian, a Fian. A Fian, a Fian, a Fian, a Fian. 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 Obrigado. O meu venido Jesus, que estás dado no altar, eu lhe trago estas laranjas para o venido brincar. Obrigado. 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 Agora vamos cantar The Shepherd's Lollaby de J.F. Adams e depois juntamos com o coro do Camões para cantarmos o braço de Pansman. Amém. 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 Amém.